Olá pessoal, salve salve a todos. Então pessoal, eu estava, eu estou fazendo os exames, minha pressão subiu, nunca tive cobrança de pressão. Mas você sabe como é que é, né? A barriga aqui, ó. Muito grande, pessoal. Entendeu? A gente come muitas comidas que às vezes não deve comer e eu sempre como fora de horário, entendeu? Eu sempre não almoço, quando chega a noite eu exagero na comida, não me dá vontade de almoçar quando chega a noite. Às vezes eu gosto de uma costela com batata, assim, com agrião e eu gosto do caldinho, da costela e acaba me dando mal, entendeu, pessoal? Fritura eu não gosto muito, doce eu gosto muito de doce, eu vou ter que cortar tudo isso, pessoal. Obrigado a todos. Então teve um amigo também que pediu, eu falei que se inscreva no canal que tem a última canção, tem várias, mas ele pediu e eu mando com muito prazer. Tantas vezes que vocês pedirem a música, eu mando com prazer, tá, pessoal? Mas se inscrevam no canal. Pode ser em Lá menor, pode ser em Ré menor, entendeu? Tudo, ela começa em menor, entendeu, pessoal? Então eu vou começar ela em Mi, se vocês quiserem começar em Lá menor, Ré menor, Si menor, entendeu? Fá menor, entendeu? Dó menor, entendeu? Tudo que é menor, ela começa em tudo que é menor. Baixo, baixo, cima, baixo, cima, baixo. Duas pra baixo, cima, baixo, cima, baixo. Esta é a última canção que eu faço pra você. A virada é pra Ré. Mi. Já cansei de viver iludido Só pensando em você. Só pensando em você. E amanhã você me encontrar De braços dados Com outro alguém Faça de conta Que pra você Não sou ninguém Lá menor, C Mas você Deve sempre lembrar Que já me fez chorar Virada pra Ré Bora virada Mi E que a chance E que a chance Que você perdeu Nunca mais vou lhe dar E as canções E as canções Tão lindas De amor Que eu fiz Ao luar Para você Confesso E quais aquelas E quais aquelas Não mais ouvirá E amanhã Sei que essa canção Você ouvirá No rádio a tocar Lembrará Lembrará Que seu orgulho Maldito Só me fez chorar Por muito lembrar Peço não chore Mas sinta por dentro A dor do amor Então você verá Precisa dessa virada não Só aqui É não Só mi menor Se vai Então você verá O amor Aí tem a virada Tem a caída Para estendimento Que tem o amor Se O mundo Vai chorar Ao lembrar Do que passou Esta é Então mas vocês podem começar também Transportando ela aqui também Esta é Lá menor A última canção É menor Que eu faço Para você Já cansei É menor E viver no dia do sol Só pensando em você E amanhã É menor Você me encontrar Sol De braços dados Com outro alguém Lá menor Faça de conta Faça de conta Que pra você Mi maior Não sou ninguém Não precisa Mi maior Então você verá O valor Que tem o amor O mundo vai chorar Ao lembrar Si menor Do que passou Esta é Última canção Agora em ré menor De novo Esta é Última canção Sol Mas vem pra cá Para o sol Menor Já cansei De viver Medido Só pensando em você Aí já vai Fica Mais Difícil Para quem está Iniciando Mas aí vocês Procuram Uma maneira Bem melhor Tá Esta é Última canção Que eu faço Pra você Sol Já cansei De viver Medido Só pensando em você Dó Sol Dó E amanhã Você me encontrar Sol De braços dados Com outro alguém Lá menor Faça de conta Que pra você Não sou ninguém E amanhã Sei que essa canção Você ouvirá Do rádio a tocar Lembrar Lembrar Tá vendo Dois pra baixo Cima baixo Cima baixo Dois pra baixo Cima baixo Cima baixo Valeu galera Bem simplificado Duas batidas Duas pra baixo Cima baixo Cima baixo Baixo Cima baixo Cima baixo 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 Cima baixo Cima baixo É isso aí Muito fácil essa música, obrigado a todos e tamo junto galera salve, salve a todos